Agora eu quero falar para você que está assistindo Quero Carro na TV, eu tenho uma dica super especial. Hoje eu quero falar para você, empresário, que quer mostrar sua marca para o mundo. Que tal aí a Black Car Filmes, minha parceira, a Black Car Filmes, gente. Ela plotou todos os nossos carros, ela plotou esse carro amarelo que vocês estão vendo aí, a nossa X60. Ela plotou o nosso palio do Quero Carro Online, películas automotivas, olha só a película, foi feita por eles. Eles são bons em som, acessórios, toda linha de acessórios para carro você encontra na Black Car Filmes. Outra coisa, você que quer fazer a sua fachada, aquela fachada especial, a Black Car Filmes também vem, olha, vem batendo o recorde em preço, tá? Películas para box de banheiro, isso é muito importante. Várias películas maravilhosas com desenho, você vai encontrar lá. Você que quer fazer todo o seu escritório, Black Car Filmes, telefone está no seu ouvido, a Black Car Filmes, ela trabalha com toda a linha de adesivos 3M, não tem para ninguém. É a melhor, e lá você vai fazer o melhor negócio, com certeza. Quer botar uma câmera de ré, quer botar um som, quer deixar aquele somzão agora, o pessoal que está chegando às férias de julho, quer deixar o carro com aquele som legal? Black Car Filmes com vocês. Toda a linha de película, a Black Car Filmes com promoção especial nesse sabadão. Ligue agora mesmo para o telefone que está aqui no seu ouvido e fale lá com a Kelly e com o Marcelo. Olha, o Gustavão do Quero Carro na TV me falou que lá tem desconto super especial. Então, quer um desconto super especial? É com a Black Car Filmes. Essa é a dica do Gustavão para esse sabadão. Ele chegou com muito mais potência. Quero carro online.